Salve rapaziada, beleza? Vídeozinho rápido aqui Mostrando o passe do dragão Beleza É... Então hoje dia 8 do 2 O jogo atualizou uma hora da manhã E basicamente É... Chegou o passe do dragão, né? O dragão, todo mundo achou que seria uma collab Na verdade ele vai ser um passe Eu não olhei nada ainda Então... Basicamente o que eu estarei vendo agora É a minha primeira impressão, tá bom? É... Aqui você tem a aba Desafios do Shenlong, tá? Que isso aqui vão ser os pontos que vão O passe ao passe Aparentemente eles atualizam diariamente, tá bom? É... Esse é o dragão Primeira fase O nome dele é Lotus É... A descrição No distante oriente existe um dragão Beleza? Dragão da hora, versão número 1 Peludinho Tal Bem daorinha É... Gostei bastante do dragão, tá? Essa skin aqui, tipo Vai ser uma das Bastante usadas Creio que eu O avatar dele Avatar Lotus Isso aqui você muda Aqui no seu perfil, tá? Aqui na sequência Número 3 A gente tem o dragão Folhagem Ele já cria um efeito, né? Pelo que eu já tô vendo, ó Cria um efeito No boneco Vamos ver Uma árvore decorada com jade Se ergue alta Milhares de tiras Prendem para baixo Prendem para baixo Como seda verde Olha lá Olha, você pode ainda comprar Meu amigo 1.200? Você tá, é doido Quadro de Lotus Muito da hora Esse daqui tá prateado Gostei pra caramba Ele não dá pra girar Não sei porquê O primeiro é que dá Ah, não, é porque aqui é É a moldurinha, né? Certo? Não é o avatar Aí aqui temos o de gelo Ele tem um efeito azulzinho Não, esse aqui é o de gelo? Não, não é o de gelo De jade Tá, é o de jade Você sabe, você sabe Deve ser verde e exuberante Vermelho e magro Legal Deve ser alguma referência Que agora não veio na minha cabeça Um emote, tá? Tava na hora Já adivinha o emote, né? Não tem nenhum O Lotus de gelo Barco solitário E ancião de capo e chapéu de palha Pescador sozinho No rio gelado Sob a neve Bom Se vocês souberem A referência dessa frase Vocês me dizem aí Ahn Bem da hora O estilo gelo, tá? Curti Essas pedrinhas e tal Bonitinho A gente tem aqui O atira dinheiro Mais um emote Da hora também, né? Ostentação O Lotus Estrela Lotus Estrela Não é nada mais que isso Essa aqui é uma Versão épica Sete ou oito estrelas Além do céu Duas ou três gotas de chuva À frente da montanha Não faço ideia De que referência é essa Mas a skin é bem bonita Essa daqui também, ó Efeito de estrelinha Muito legal Mais um emote Pop Lotus Olha Caraca Agora essa versão de choque aqui Ficou da hora, hein? Lotus Trovão O vento e a chuva caem com força O trovão Ruio e escondido Curti, tá? Minha preferida aqui Até que essa de planta Também tá legal Apesar de ser o nível dois Muito da hora Aqui também A moldurinha Agora Nossa senhora Essa versão de fo... Meu amigo Isso aqui tá muito bom Não, não Top um Top dois E eu acho que o meu top três É a planta Aqui Você tá maluco Mil golpes de martelo E dez mil Talhadas Esculpem da montanha profunda O fogo ardente Queima como se fosse algo simples Não peguei a referência Se tem a referência Vocês me dizem qual que é Cara, mas esse aqui Tá da hora, velho Olha isso aqui Você é louco O avatar do Shenlong Tá? Não tem nada de mais E... O nível final Que é a... Shenlong O nome Shenlong, né? O nível 15 Do passe A fragrância celestial Penetra em Shang Toda cidade Veste a madura dourada É, olha Vamos ver isso aqui de perto O pelo dele Meio que brilha Um pouquinho RGB De leve Tem a fita do... Que copiaram nitidamente Do coelho, tá? Não sei por que fizeram isso Tem essa áurea na cabeça Fica resplandecente E tem o efeito de estrelinha Quando você corre, tá? É capaz dessa skin Ser reativa Nossa, até... Até travou de tanto efeito Essa skin Essa skin é capaz De ser reativa Com... Talvez com o suco, tá? Ahn... Bom, basicamente O passe é esse, ó Se você quiser comprar O passe inteiro É 8.400 Quem tá... Quem tiver o dinheiro, né? É só mandar aquela... Aquela famosa arriscada A loja A gente não tem nada de novo, tá? Nada de novo E... Bom... Ah, tá Atualizar aqui Tá colocado 30% de desconto Já estava o desconto, tá? Mas colocaram a tarja de desconto Então, rapaziada Na hora que vocês entrarem no jogo É só entrar aqui E clicar no ícone do dragão Aqui embaixo Que vocês vão chegar na tela do passe E vão conseguir fazer ele É... Deixa eu ver aqui São 800 pontos para cada nível Pelo que eu tô vendo Então, aqui já dá 2, 3, 4 5, 6... Quase 7 níveis Então... 7 níveis Já dá pra... Né? Dá pra upar rapidinho 7 níveis Se o cara fritar no jogo Apesar que eu não sei, né? Se for... Se todos os níveis São 800 pontos Tem que testar Beleza, rapaziada? Tamo junto O passe é esse aí Quem tá meio perdido Nas coisas É só... Você voltar pro jogo agora Que tá pegando Tá bom? Tamo junto Valeu Valou Fui